Olha gente, a previsão é que amanhã, sábado, o processo de demolição do hotel, das ruínas do hotel internacional Reis Magos, aquela beleza que estava lá na Praia do Meio, venha a ser finalizado. Isso de acordo com o coordenador da empresa contratada para fazer o serviço, o senhor Alexandre Duarte. Essa demolição começou dia 8 de janeiro, após a expedição do Alvará de Demolição do Equipamento para o dono. O cara teve que esperar uma decisão da justiça para decidir o que ele faria no negócio dele. Só aqui no Brasil, não é que isso acontece. É incrível. Mas depois de muitos anos, o proprietário, os donos, o grupo Hotéis Pernambuco SA, vão poder demolir, vão concluir a demolição e esperamos que eles também possam começar o mais rápido possível alguma obra. Porque havia um anúncio feito anterior de que ali seria construído um centro comercial, um centro comercial, várias lojas e tal, para serem alugados ali naquela região. Com o debate, com a votação, com a atualização do plano diretor de Natal, que é a lei que define o que pode ser construído, onde pode ser construído, que altura é permitido, o que é que é proibido, como é que pode e onde não pode construir, eles estão agora aguardando que a Câmara, que os vereadores decidam a lei, votem a lei, o prefeito sancione a lei, e aí eles vão decidir realmente o que é que vão construir a lei. É importante que se diga que aí o pessoal da Prefeitura e as nossas autoridades também do Poder Judiciário, que autorizaram a demolição, também chamem aí a empresa e dizem, olha, a gente autorizou aqui, vocês demoliram, estão fazendo a limpeza, mas vocês vão ter que construir alguma coisa, para não ficar aquele terreno para especulação imobiliária. Isso. Para não ficar aquele terreno ali para ganhar dinheiro, fazer especulação. Então, não pode ficar também aquilo abandonado ali, né? Então, é importante que o grupo, dentro aí daquele projeto inicial, ou atualize, ou apresente um novo modelo. Agora, diga a Natal o que é que vai ser feito ali. Amanhã, esta previsão é de estar tudo finalizado e tudo demolido, e em breve a gente ter ali alguma coisa que aqueça aquela região, que melhore, que melhore também a economia e que possa servir para a população ali, né? Com certeza. E que também, né, até a gente falou muito disso aqui, tenha um espaço reservado como uma espécie de museu que possa contar a história do antigo Hotel Reis Marcos, né? É isso aí. Muito bem, 5h48 em Natal.